Eu tenho saudade O tempo onde outrora Onde eu vivia lá fora Já podendo adubar em mim É com a minha garra E a minha faca batida E a minha gaúcha lá Senhora, mãe do meu filho Com elas trevas Sempre em minha companhia Cheio de alegria E a minha faca Que eu carrego na cintura Conhece as minhas bravuras Que eu carrego na cintura Minha cordeira Sempre boa e afinar Não é gaita, filha, nada É sanfoninha, são gel Mas para mim Contém diversos valores Porque muitos trovadores Açurem tocando nela É verdade, meu dia Minha gaúcha Um anjo que me aneveu Ela por mim já sofreu Mas ainda me admira Até quando ela ouve Eu no rádio estar quietando Fica quietinha e sofrendo E espalda de suspiro E até a faca Que alguns anos atrás Tinha trabalho demais Estava e cantando agora Mas quando enxerga Puxa o gasto e a farinha Foi coveia na marinha Querendo sair pra fora E hoje velho Com o meu cabelo branco, no improviso eu sofrendo, a rima nunca faltou, graças a Deus, canto com passiva, porém me resta a saudade do tempo no que passou. Vai, eu lembrei de sangue agora.